Olha, outra reportagem que acaba de chegar. Vem, 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 Gotinão na área com informação ao vivo. Estamos ao vivo aqui no Balanço Geral nessa tarde. Eu tenho novas informações sobre o desaparecimento misterioso do Roberto Carlos, o caseiro. Não é o jogador, não é o cantor, é o caseiro. Um rapaz de 57 anos, ele não é visto desde o dia 24 de dezembro. Roberto Carlos mora numa chácara com a esposa, Graziele, e com os três filhos dela. A Graziele e as crianças também estão desaparecidas. Na chácara foram encontrados vestígios de uma fogueira e objetos que seriam de Roberto. Tudo queimado. Carteira, roupa, celular. A polícia começa a investigar e, de repente, uma pessoa aparece na delegacia. É um amigo de Roberto. Esse amigo conta à polícia que recebeu um áudio da Graziele em que ela confessa que matou o Roberto. Agora a polícia vai ouvir esse amigo que disse ter ouvido esse áudio. O problema é que o áudio foi apagado depois. Então a polícia trabalha com duas possibilidades. Ela ter atacado o marido e fugido com as crianças. Ou ela também é vítima com as crianças e também com o Roberto. Aí seriam cinco pessoas desaparecidas. Roberto, a esposa e as três crianças. Então a polícia não pode descartar nenhuma possibilidade neste momento. Só que a polícia está ouvindo esse rapaz que diz ser amigo do Roberto e que recebeu esse áudio da Graziele confessando o crime. Mas o áudio foi apagado. Nós não temos uma confissão. Então a polícia está tomando todos os cuidados, investigando, inclusive com a possibilidade de ouvir Graziele se ela estiver com as crianças em algum lugar. Policiais com a ajuda de cães farejadores estão fazendo buscas neste momento por Roberto Carlos. O caseiro balança a reportagem. A polícia contou com o apoio de cães farejadores para tentar encontrar pistas de Roberto Carlos. O cachorro treinado foi levado ao sítio onde o caseiro vivia com a companheira. Ele cheirou pertences dele e farejou o odor do caseiro em alguns locais do sítio. Mas nada foi encontrado. Roberto Carlos, de 57 anos, continua desaparecido. Olha, é muito doído. Doído, doído mesmo. Se uma pessoa estivesse doente, tudo bem. A gente aceitava, mas uma pessoa estava sã, sã, sumia assim de repente. A pessoa, é... Falar que matou e as pessoas não ajudou a gente. O sítio onde o casal morava está abandonado. Depois que Roberto desapareceu, a companheira dele, Graziele, de 22 anos, também sumiu. A família acredita que o caseiro foi morto e aponta Graziele como o principal suspeita do crime. Porque a única pessoa que viu ele por útil foi ela. Né? Foi ela. E já existe uma pequena experiência da gente achar ele vivo, cara. Porque esse corpo não está lá. A gente vasculhou em tudo quanto foi lugar, mato, poço, tudo. E esse corpo não está lá. A desconfiança da família não é à toa. Roberto Carlos foi visto pela última vez na véspera de Natal, quando um sobrinho o deixou no sítio em que ele morava com Graziele. À noite, mensagens foram enviadas do celular do caseiro a um amigo dele. Seria Graziele, confessando que matou o companheiro e escondeu o corpo. Uma pessoa íntima dela, ela mandou esse áudio para ele. Depois ela apagou. Ela não tem tanta força para levantar um corpo. Ele pesava mais ou menos 55, 60 quilos. Sendo mais fácil a gente procurar ela do que ele. Porque ele é a área que a gente poderia procurar e achar que ele estava, ele não está. Então a gente quer saber o porquê que ela fez isso. E se ela fez e alguém estiver vendo, que ela... Poxa, fala onde é que está pelo menos o corpo. Se ela fez. Mas a gente acha que ela teve a ajuda de alguém. Mas logo depois, a mulher apagou os áudios da confissão e escreveu pedindo segredo ao homem. O senhor promete que não vai falar? Segundo a família do caseiro, Graziele também chegou a falar para vizinhos que matou o companheiro. Toda onde ela passava, ela falava que tinha matado o Roberto. Depois de receber as mensagens, o amigo de Roberto pediu para vizinhos irem até o sítio ver o que estava acontecendo. E a parte que eu te falei, que a gente chegou, viu os resquícios que a gente acha que possa ser. A louça estava por lavar. Esse homem foi o último a ver Graziele. Antes dela também desaparecer. Incessivamente, eu passei lá, eu recebi um recado. Quando eu desci até lá na localidade, quando eu chego lá, eu vejo ela totalmente transformada. Mas eu percebi algo diferente nela. Porque eu fiz uma pergunta, depois eu chamei o nome do Roberto e nada de responder. Aí ela saiu, aí eu comecei. Ela falou, cadê o Roberto? Não, o Roberto está lá na casa da minha irmã. Ele está com dois dias, três dias já que não está aqui, está dormindo na casa da minha irmã. E ele não está aqui. A polícia esteve no sítio. Peritos recolheram amostras do que seriam marcas de sangue. Também havia sinal de uma fogueira. Carteira com documentos, roupas e o celular do homem foram queimados. Aqui é a fogueira onde havia celular, roupas, documentos, roupa de cama. Apesar de tantos indícios, a família de Roberto Carlos não sabe se ele foi morto. Isso porque até agora nenhum corpo foi encontrado. Roberto e Graziele viviam juntos há três anos com os três filhos da mulher, de seis e dois anos e um bebê de três meses. Os dois mais novos, ela teve em duas ocasiões em que se separou de Roberto. Mas o caseiro acolheu e até registrou as crianças. Segundo a família dele, Graziele é usuária de drogas. E o caseiro não se separava dela, pois tinha pena das crianças. Ele era um cara digno, um cara trabalhador. Ontem mesmo a gente estava vendo lá o armário, a dispensa cheia de alimento, a geladeira cheia de alimento. Então o que ele podia fazer, ele fazia. Então a gente só quer saber agora onde é que está o corpo. O caso é investigado na delegacia de Ibiúna. A polícia procura Graziele para ouvir o depoimento dela. Enquanto isso, os irmãos de Roberto estão aflitos e aguardam a solução desse grande mistério. Meu irmão era uma pessoa boa, não é porque era meu irmão não, ele era uma boa pessoa. Não deixava faltar nada, nada para os filhos dela. Uma pessoa que não é pai, para que ele fazer para aquelas crianças? Ela não vai achar outra pessoa como ele. Eu não acho que ele é um irmão não. Ela não vai achar outra pessoa como ele. Não vai achar outra pessoa. Obrigado.